O Brasil, meu que chegou, isso já faz muito tempo. No banheiro, meu amor, uma negra bonitinha chamada negra, fulô, essa negra fulô, essa negra fulô. O fulô, o fulô, era a fala da senha. Vai forrar a minha cama, vem tirar os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa do lar. O fulô, essa negra fulô, essa negra fulô, ficou logo pra, tava pra vigiar a senha, pra ir com a do senhor. Essa negra fulô, essa negra fulô. O fulô, o fulô, era a fala da senha. Vem me ajudar, ó, o fulô. Vem abandar o meu corpo, que eu estou suada. Fulô, vem coçar minha coceira, vem me cantar da fulô. Vem balançar minha rede, vem me contar tua história, que eu deixou o sonho, fulô. Essa negra fulô. Era um dia uma princesa, que vivia num castelo, que me suia um bichinho, com os peixinhos do mar. Vim na perna de um pato, saiu na perna do rio, o reizinho me mandou que vos contasse mais cinco. Essa negra fulô, essa negra fulô. O fulô, o fulô, vai voltar pra ouvir esse menino, o fulô. Minha mãe me penteou, minha madrata me envergou, pelos fio da fieira, que o sábio a ver que estou. Essa negra fulô, essa negra fulô. O fulô, o fulô. O fulô, o fulô. Era falado assim, a chama da negra fulô. Cadê meu frasco de cheiro que meu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. Essa negra fulô. O senhor foi ver a negra levantou o do feitor. A negra tirou a boca e o senhor disse, o fulô. A vista escureceu que nem a negra fulô. Essa negra fulô. Essa negra fulô. O fulô. O fulô. O fulô. O fulô. Cadê meu broche e meu cinto? Cadê meu lenço de rendas? Cadê meu aderço de ouro que teu senhor me mandou? o fulô. Oh, foi você que roubou? Oh, foi você que roubou. Essa negra fulô. O Senhor foi a soitar sozinho a negra, fulô, a negra tirou a roupa e tirou o cabeção de dentro dele e pulou. Noinha negra, fulô, essa negra, fulô, essa negra, fulô. O fulô, o fulô, traje a detención, senhor, que nosso senhor me mandou. O fulô, o fulô, o fulô, a negra, fulô, essa negra, fulô, essa negra, fulô. O fulô.